Boa noite, é um prazer estar aqui dirigindo a vocês e trazendo esse convite e essa satisfação da apresentação do nosso coral da Pós-Vale, Itabiri Serenata, que faz uma grandiosa apresentação em todos os eventos e em seguida teremos uma peça teatral maravilhosa, muito bem ensaiada e orientada e coordenada por Júlio Rodrigues com a participação dos associados da Pós-Vale apresentando hoje a peça Necolau, o Cataplégico. É uma grande comédia onde vamos aqui desintoxicar, desestressar e sair daqui bem alegres e aliviados. É um prazer muito grande novamente eu digo de estar aqui vendo essa realização do nosso social. Isto é a Pós-Vale, trazendo frutos e alegria para os nossos associados e a nossa comunidade. Um beijo no coração de todos e uma excelente noite, uma excelente peça. Obrigado. Obrigado.